O aniversário da Isabela, e a Zúlia já tá no meio da criança. Tudo bem, Zúlia? A Zúlia já tá fazendo amiguinhas. Zúlia, aqui tá cheio de princesa, né? O seu nome? Zúlia. A Zúlia já tá no meu coração. Também a gente tá no meu coração. A Zúlia já tá no meu coração. A Zúlia, eu não sei. A Zúlia já tá no meu coração. A Zúlia já tá no meu coração. Ok, o que eu posso fazer? Fiz o parque de reserva. Não, eles fizeram tudo. Eles pintaram os signos, eles pintaram aqui... O cara veio e disse, quem está parqueando aqui, quem está parqueando aqui. Que lindo! Já te pintaram, Zoya? Zoya! Já pintaram o neném? Não, 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 não... Aquele do chá é um mês, né? Não, 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 não... Eu não vou falar isso. Eu não vou falar isso. Desculpa. Não, não. Não, não. Eu não sei. Eu sei que é esse bolo, gente. Filma esse bolo, gente. Filma esse bolo, gente. Que lindo, Zoya! Olha as princesas! Zoya! Tá gostando? Escuta, Daniela. Vamos... Comer? Falar um parabéns ao português, e o Gia... Deu um parabéns ao português. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Isabel! Gia... 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 Parabéns! Felicidade! Ô, Júlia, sai daí, que esse moleque aí é filho de chutebox. Obrigado. É atleticano, Júlia. Ó, não dá nada isso aí, viu? Cano e Catarina. É atleticano. É atleticano. É Júlia. É atleticano. Vai ser o quê? Havaí? Figueiredo? Não dá. Tá procurando a mãe dela. Figueiredo. 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 É o que te chamou de pobreza. Figueiredo. 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 Olha, é dançarina, dançarina. Olha aí, eu não deixo minha filha se relacionar muito com atleta não, uauuuuuh! Vixe, você já fez um papo, mas o cara é bonitinho. A gente começou 6x0, 6x0. Olha, velho, é da tonilha azul, olha que o cara é bonitinho. O cara é muito bom. 6x0 é bom demais. Não tem quem resiste. O que houve? O que houve? O que houve? Júlia, é aniversário da Isabela. Os presentes são dela. Não é, menê, é filha da Isabela? Não é, menê! Não é, menê! Não é, menê! Não é, menê! Hoje é aniversário da Isabela, Júlia. Estamos olhando você chorar. Os presentes são dela. Não sobra, menê! Não é, 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 menê! Menê tem rosa! Os cariocas estão tudo aí. Não é, menê! Os cariocas estão todos aí. Não é, menê! É o campeão hoje. Olha. Eu vou aqui. Ok. Está bom? Uh-hum. O que você está comendo? Carne ou macarrão? Carne não. Carne e macarrão? Eu queria um pouquinho. Você põe um pouquinho aqui pra mim? Hum, bom, né? Não, mas ela viu agora, agora já não tem mais ver Quer que ele vá aonde? Não, é que ele agora quer assistir Essa é exibida, né, Júlia? Olha lá, Júlia! Júlia, Júlia! Júlia, como é esse aqui? Qual é o papai então? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Não, não, não. Aqui é o papai, gente... Parece... Ah! Não para de ficar querendo assistir Da, 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 da... Nem! Nem! Caiu o lixo. Cuidado aí, faz duas semanas que eu não vi. Ó, Júlia, vai que aí quebrar os troços, pega lá, ó, não pode, não pode, põe no lugar, põe onde ele tava, não pode, ó, derrubou outro lá, ó, não pode, não pode, guarda lá, não pode, tua filha tá fazendo arte aqui, tá fazendo arte? Ela põe esse papel de gente no chão. Fica dançando na frente da câmera. Pai, põe o lixo. Finalmente, meu pai me visitava, sazonista, põe a nua, só assim, né? Às vezes já tá puxando ele na água, na água, na água. Aí tá o Mário, o Ronaldinho, as crianças. Tem que botar a mão, tem que botar a mão pra... Dois, três, quatro, cinco, seis, calma, sete, oito, nove, dez. Cadê o vovô? Cadê o vovô, Júlio? Quem quer morango? Cadê o vovô? Cadê o vovô? Cadê o vovô? Não, 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 cadê o vovô? Cadê o vovô? Atal, atal. Cadê o vovô? Não, 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 Júlio. Não, 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 Júlio. Chega, chega, chega. Eu não acredito nisso. Ai, Marcelo, você jogou a camisa com o meu olho aberto. Não, não, não. Você tem que avisar. Papai vai jogar. Papai vai jogar. Vovô vai jogar. Ó, vovô vai jogar. Ó, vovô vai jogar. Ó, vovô. Chava, chava, chava. Tá muito perto do pé da Adriana. É. Um pouquinho pra cá, pra pegar o pé da mamãe. Aí a Adriana vai fazer... Tira o pedreiro, tá? Toma. Ai! Lá pro vovô. Dá lá pro vovô a camisa. Tá. Dá pro vovô. Dá pro vovô. Do caquinho. Ai, não olho. Olha lá, Júlia. Olha os teus brinquedos lá, Júlia. É um brinquedo. É um brinquedo. Olha a cor. Olha a cor. É um brinquedo. Ai, não olho. Ah, mano. É um brinquedo. É um brinquedo. Ai, não. Não, não. Brinquedo, vou, vou. Ai, minha família! Agora elas vão morder a bunda. Tomara que tenha cocô! Tomara que tenha cocô! Não morde, Júlia! O vô mordeu a bunda? Eu quero mais bunda. Barriga, 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 barriga. Um pé, um pé. Qual é o pé? De quem é esse pé aqui? De este? Pronto. Vai! E agora? Faz um pouco, então. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Como é que escapa lá? Ah, peguei! Vira ela pra cá. Era o teu pai. Pai feito. Ah, peguei! Que sendo franca com você... Peguei! Peguei, e agora? Ah, peguei! Não chega perto do pé do pai, que eu volto, que eu volto pra mamãe. Ah, peguei! Ah! Peguei! Ah! Peguei! Peguei! Ah! Peguei! Tem namorado, senhora? Tinha. Terminou. Aqui está, mãe! Dito o quê, filha? Aqui está, mãe! Não, tem que deixar. A mãe deixou no ai, ai, ai. Não, tem que deixar. A mãe deixou no ai, ai, ai. Sem esses lenços. Ai, ai, ai. Ascento. Desfeitiador. Aqui está, mãe? Aqui está, mãe! Ué, aqui, aqui, lá. Ela está magoada e o namorado está dando assim, o dedo para machucar. Aqui, eu não acho. O namorado é um babaquinha. Ai, o dedo! Ai, vô! Ai, ela é bárbaro! Se quiser, nunca vai ficar. Deixa a mamãe dar uma micota. Deixa a mamãe dar uma micota. Maria, tu tá entrando no meu filme. É nós na vida. Vai, vai! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Os outros ficam sabendo que ele sai com uma pau de assunta. Eu vou cansar, vai. Ele ficou uma fera comigo. Eu não sei o que fazer. O Brancel tem a sensação que tudo que vem da dor de hoje não é pra gente levar muito a sério, não. Eu não tenho enganado. Mas é o que eu acho. Pula aqui. Pula aqui, ó. Pula aqui. Voa a paralho. Ah, pula aqui. Pula no vovô. 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 Ai, que pé gelado, filha! Pula, você vai cair. Marcelo, eu não tô conseguindo segurar ela. Vai lá, Júlia. Segura ela, Júlia. Eu tenho que aprender, Maria. Como é que ela vai se equilibrar em cima das canelas da Adriana? Mas eu queria saber... Oi, gorda! Mas vai numa perna grossa. Ai, amor, me queixa. Para, mãe. Celo, por favor. Adelina, ela tá com a cabeça no travesseiro, mas... Olha que você tá sendo insolente. Júlia, dá um beijo na avó e no vovô e no pai. Boa noite, meu amor. Tudo bem. Porque amanhã tem aula. Tem escolinha. Tem escolinha? Não. Tá na hora de você fazer a sua... Ô, Júlia. Papai, eu amo ninguém. Ok, mamãe? Papai, eu amo ninguém. Ai, meu Deus, Deus do céu. Posso. Ô, Júlia. Vamos, vida. Ô, Júlia. Eu nunca quero fazer o que convida. Não. Na sala, não. Vamos nadar no quarto, que a mãe vai contar uma historinha. Vamos tomar um amá. Ah, aí é sacanagem. Fala aí historinha. Dois. Dois é assim, filha. Dois é assim, ó. Dois? Não, tem dois. Você quer dois, dois? Dois. Você quer duas histórias? Então dá um beijo no vovô. Adriana. Adriana Marcelo. Não. 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 Tudo bem? Opa. Quantas historinhas a mãe vai contar? Um. Quantas historinhas a mãe vai contar? Um. Quantas historinhas a mãe vai contar? Um. Duas. Duas é assim? Duas. A sua só vai contar um e dois. Não, ela vai até oito. Conta até oito. Júlia, vamos contar? Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Viva! Dez eu vi que ela contou. Agora um, dois, três, até o dez eu não vi. Ela tá brincando, ela já fala que é um, dois, quatro, seis e oito. Então não faz nem o três. Marcelo, tu tem que me desculpar porque eu tô perdendo a disputa da Júlia com a Maria, então eu tive que apelar para o chocolate e para o picolé. Já vi que o trato dela... Minha força tá aí, pô. Ela gostou do chocolatinho. É, não se mexe de sono. Quem leve, claramente, seu corpo contorcido... Tchau lá, esse pênis, olha. Já deu um beijo no vô? São palavras viscerais. Corre e dá um beijo no vô. Pai, para! Pai, dá um beijo no vô! Pai, dá um beijo no vô! Ela tem uma teoria sobre o que ela chama de autosensualismo. Pá, onde ela alcançou, meu amorzinho! Outra acabou, outra, outra. Pensei, vermelho não fazia nada aqui, gente. E quando aparece vermelho aqui? Não sei, mas tu tá filmando o que agora? Tá filmando? Tá filmando! Ei, você vai cantar ou vai falar? Essa é a Júlia! É a Júlia do vô! 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 É Eu sou homem bastante para definir os meus amigos pessoalmente com você. Esse cara não tem nariz, tu já matou? Vem, acabaram de abrir, então agora a rua. Entendem que ela é uma vez, não chamar de segurança, não dá para se me enganchar, tá? Entendi. Gente, como você tem um vídeo, vou me enganar. Isso está fazendo isso para provocar a gente, para destruir a gente. Eu acho que ela ficou na vida, rapaz. É, tá vendo? Ameaça-se. É que ele está revelando, ele é um artista, tá? Violao, não, Zé. Ó, 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 Júlia. Ah, eu não gosto de falar nada. Júlia, ó, 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 ó. Nossa, que sexo. Ih, faz com a alegria, então ela foi... Olha só, ela não está me perguntando. Meu Deus do céu. Ela está me dizendo que você pediu isso aqui. Ela está, Mariana, ela está falando de verdade. Ela está imaginando como... Virada lá para o papai. Mas tem que deixar, porque ela está pensando e ela está... Para ela ela está falando. Tem coisa mais linda neste mundo aqui. Você está filmando porquê, Tchê? Vinha mãe chorando. Vai. 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 Vai, Tchê? Vai, Tchê. Vai, Tchê. Vai, Tchê. É o Piu Piu, João. É o Piu Piu. A Maria começou a fazer funcionar o Piu e fazia em cima do fundo da casinha que é plano. Aí eu peguei, cara, e fui fazer ali que era muito mais plano. Aí ela disse, não, 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 a vovó. E fez porquê ali de novo. O que eu sou, o Piu. E ai, Tchê? E ai, Tchê? E ai, Tchê? E ai, Tchê? do sofá ali, filha, ó. Aqui, vida, aqui, ó. Sobe no sofá. Sobe no sofá do voo lá, ó. Em cima do sofá. Mas ela deu umas bobeadas no Júlio, porque o Júlio vinha por aqui e pegava ela aqui. Aí vinha por aqui. Aí ela, sabe o que que ela fez? Ela foi lá por trás da mesa e saiu aqui. Ela não saía por aqui. E o Júlio ficou aqui esperando e ela saiu por lá. Deu uma bobeada no voo, meu amor. Mamãe, se eu gostar, se eu nada, se eu gostar, mamãe, se eu for nem um barco, oi, se eu gostar, se eu for nem um dinheiro ali. Mamãe, se eu for nem um barco, eu tô bom, precisa. Calma. você tem quilômetros, né, Marcelo? Explica dela. Tem. Eu tenho filmado quase que uma fita a cada dois meses. Essa de hoje eu quero levar para eu passar por rápido. essa de hoje eu quero levar. Esse aí tem de monte. Não, mas essa assim, eu dando a cavalo. Não, isso tem que fazer. Não, não, não. Oi, Júlia. Em Júlia, a Maria Clara vai a Curitiba, eu quero mostrar. Júlia, dá um beijo, meu pai. Ah, que bom. Ah, e com vovô, né, né? Ah, e a vovó? E a vovó? E a vovó? Ai, não quero bico, bico. Com bico, com bico, não, vovó. Com bico, não posso dar. Hoje, quando eu tava, eu fui comprar uma cazola. Dá um centro das abenções, Oi, vida. A Marcela aqui é a família toda. Ela subia em cima daquela almofada lá naquele parquinho e se requebrava e segurava a saia ainda assim. Dançando, filha? Você é algo assim É tudo pra mim Lá do lado do pai, lá do lado do pai Lá do lado do pai Isso aqui, ó. Dança, filha. Ó, ó, ó. Em hoje a minha irá dizer que não existe nação esconde o espelho, o espelho, o coração eu quero irá dizer que não existe nação Ali, ó, senhora. Ali, ó. Ali perto do pai. Ali, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Quando Mônica falou No trono da cidade Com eles se disseram E no ar de moda E no ar de círculo Comissaram os felizes Pra dar-se com esse Carinha de Edicinha De Eduardo que disse Que tem uma festa legal E a gente quer se divertir Festa estranha Gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais verita E eu vou dançar E saber como a gente O que me dá de impressionar Roda, roda, roda A Joia ganhou presente Roda filha Roda, roda, linda Que ganhou o vestido Caiu filha Não, é Adriana a gente fica louca Nessas lojas E este aqui Este aqui que é Quem é este aqui Quem é este filha E o que que tem Que linda Tem uma sandalinha Para vocês Você sabe que tinha uma sandália Adriana no tom desse vestido E não tinha tamanho dela Na dimory Nessa mesmo? Não, na gap Na dimory Não tinha nada Para ver sapato Nem na gap Nem nessa Sapato é difícil aqui E caro Roupa é o preço do Brasil Até é mais barato Agora sapato não Não Agora o sapato que tinha Da cor desse vestido Eu quase morri Por não poder comprar Coisa mais linda Essa aqui Está maravilhosa Essa aí eu achei linda Não está pequena, né? Não Que chique esse meu nenê Ela já queria Que abrisse Ela tem que arrumar O grandinho dos lados A vovó vai arrumar Igual a mãe A mãe tinha que ir na missa Antes que a sua filha Eu juro Eu podia usar uma roupa Sem pena dormir na missa Essa menina É exatamente O tamanho que ele causa A minha filha Fazia você ir na missa Primeiro Eu não sabia Que a tua mãe Mas é missa É uma fonte de casa social Ai que linda Ai que linda Olha Que linda Essa sandália Do gatinho Do fofá A sandália vai dar pra usar Com todos Ô Joia Fala obrigado Agora é pra vovó Obrigado na vovó Beijo vovó Beijo vovó Obrigado vovó Boa Ai senhora Você ganhou um vestido E um sapato Que linda essa sandália Lindinha né Com todos os estentes Era a única coisa Que podia combinar É que a gente Maria Maria Tem que cuidar as casas Seguritas Por aqui você vê tudo Vem Maria Ai que linda Não a alça ficou perfeita Olha a sandália filha Que linda Roda Zé roda 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 Ai que linda Maria O que que a senhora acha Tá pequena a sandália ou não Vai lá pra vovó ver filha É que também Nós vamos comprar granta de perda Marina É Eu tinha uma cidade Santa Rosa É Santa Rosa Você não revia Canta pro pai Nada de amarelo Zóia canta pro papai Canta pro pai Mamãe o que você vai fazer Pra me ajudar a senhora Olha eu não ia fazer nada Eu ia só esquentar Não Eu vou comer um pedaço de queijo Você papou vida Tudo Tu contou pra mãe Que tu comeu batatinha É boa Hein Tu comeu batatinha Ela E sempre que termina Eu me quebro de lumba Adriana Senta pra cá Que daí eu filmo pra cá Senta aqui assim Olha o ombro dela Filma o ombro dela Que coisa mais linda Não E vocês querem dar chocolate Eu vou sentar aqui Canta aí pra mim Perfeito Perfeito Perna Perna Tu te lembra como a Camila Tinha a perna torta Nessa idade A Camila tinha uma perna torta Tá sendo gravado tudo isso Mas a gente até Até eu arrancarravo com a Maria Clara Porque eu queria que a Maria Clara Levasse um ortopedista E eu incomodei tanto que ela levou até Mas a perna era uma coisa Um gancho A perna da Júlia é perfeita Júlia Que pena que a avó prometeu A joia dela A da cotovelo roxa A dela Sabe que o pai dela apertou? Cotovelo esquerdo Sabe que o pai dela apertou? Saiu? Ele falou que a Júlia Tá com a cotovelo roxa Falei que o pai dela Você não apertou Mami 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 Fui 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 Água 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 Sim, espressa aí Espressa aí Tem que tirar O que que é isso aí? É eu É etiqueta? Deixa eu tirar essa etiqueta feia aqui Eu Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Marcelo Tem que descarregar minha máquina de novo Amo você Tirou várias fotos? Amo você Tirou várias fotos? Amo você É eu tirei bastante do choque Oi É É E era bom passar pro computador Pra te ver de fora Não No teu computador aparece grande, né? A menina guardou os brinquedos lá no nosso quarto. Esse negócio que é meu, é meu, né? Mas ela não perdeu, ela não queria perder. Então ela saiu protegendo. Júlia, é meu! É meu! É meu! É meu! Ela tá achando que... Júlia! Todo mundo olhando pra ela... É meu! É meu! Júlia! É meu! É meu! É meu! Júlia! Ela ia pagar o mico de que eu enganei ela! Ela ia passar o recibo de que foi enganada! É! Tchau Marina, obrigada! Até amanhã! É meu! Ai vô! Meu bumbum! Ai vô! É meu! É meu! Ai! 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 Sai comida aí hoje? Tem comida ou não tem comida? Sem vergonha, Maria. Ela não perde. Eu enganei ela e ela não quis assinar eu sei. Aí ela comeu o que tinha de vergonha. Aí ela pegou e comeu. O relógio do Mito de São Paulo. Tem de chorar. Mas também se concorda e dita, né? Olha aí, a Júlia escolhendo a cor do batom que ela quer. As contrarias também. É chato. E por que não? Ah, tá filmando. A ver do batom, é do esmalte. Vem. Vamos lá. Hein, me dá essa mãozinha, tá? Ela tem que apoiar. Fica de joelho, Vila. Fica de joelho. Olha o tamanho, minha filha. Oi, mãe. Olha, tá igual a vida. Que mundo da vida. Quietinha, hein? Bem quietinha. Ai, eu vou te gostar de sandália que a Dona Maria deu pra ir. Ai, quero ver vestidinho também. Opa! Chega um homem. Me tira pra dançar. Então, pra mim, tá tranquilo. Sopra, sopra. A outra mão, meu amor. A outra mão. A outra. E você acredita que eu estou brincando, jantando? A pose, Marcelo. Ai, cuidado, meu amor. Ponto, põe a pose. Cuidado, hein? A gente tem que passar um secante pra... Não mexe muito, não. Movimentos bruscos. A minha boca. Olha, tá muito bem. É melhor. Pode fazer um beijo. Não é silêncio. Assim, não é fácil aqui. Não é muito. Boa noite. Da Maria, onde que tá o vestidinho pra eu mostrar pra Andráine? Dentro da cama dela. Oi, Julia. A sopra. A Júlia, sopra. Agora dá pra te passar o alinho. Olha, olha, olha. O alinho pra secar, senão eu sei que você vai espremer tua mão. A outra. No meio do pai ou não vai no... Não, na cama dela, no meio do... Ai, meu Deus, mostra pro pai isso. Mostra. Que linda! Pintou a unha. Não, não pega. Vai forrar. Fica assim e assopra a unha. Sopra. Sopra. Oi, Xuxa. Não, não pode mexer agora. Ah, Xuxa. Ah, Xuxa é depois. Agora tem que esperar secar o da pincel. Olha, mostra pra te a 10 vestido que você ganhou da avó. Ai, Xuxa. Ai, meu Deus. Vivico. Vivico. Olha que linda, né? Já serviu? Serviu, né? Você tem que apertar um pouquinho. Deixa a Tia lá, deixa a Tia ver. Vai sujar o vestido com esmalte. E olha, Andréia. Andréia. Eu falei que era sapato, sandália ali. Olha isso. Eu falei que era sapato cinderela, de vidro. É lindo, gente. Gente, maravilhoso. Ô, Júlia, ela tá sujando e... Ó, sujou. Sujou, ó, a blusa. Não, filha, deixa secar, faz assim. Ai, gente, que maravilhoso. Ela sujou a... Ai, que ela tá com a filhinha da Ana. Que ela é com a filhinha da Ana. Ai, tá linda, tá? Ai, não sei que ela vai usar só com o Tia 2, mas eu quero. Gente, que amor. Põe aliás, senão ela vai. Pode parecer que eu não. Eu sou algodinha de casa. Amiga, muito obrigada, tá? Muito obrigada, tá? O pé não, hoje a mamãe vai fazer o pé. Obrigada por shopping com a gente. Eu falava antes pra Érica, não. Obrigada, amiga. Então, Érica, obrigada por shopping com a gente. Oi? Não, a mãe não vai pintar o pé hoje. Nem o nenê, nem a tia Deia. A tia Deia não trouxe o banquinho hoje. O pé é só a semana que vem. Tá? É uma semana sim e uma não. Que barulho será esse? É uma semana sim. E a semana sim. Olha só! O que é isso? Esse é o seu É meu Deixa esses brinquedos aí, guria É meu Eu sei que é teu, mas deixa eles nanando lá O sol já foi dormir, eles precisam dormir também O sol foi nanar Bota os bichinhos lá nanar Foi lá, nanar Isso Isso, vem aqui com a vó Vem cá Vem com a vó Não vai cair, não vai cair Júlia, Júlia Vem cá Vai cair aqui na barriga do vó Olha que cai Júlia, Júlia, Júlia Júlia, a vó dormiu Ó, a vó dormiu Tem que acordar Acorda Como é que acorda? Como é que acorda? Ai, 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 ai A vó acordou? Acorda Júlia Sengueteiro Ai, me acordou Sengueteiro Júlia Júlia Pisa no vó Aqui, ó Na barriga do vó Pisa no vó Vai cair, vai cair 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 Boa noite pro vó aqui, então Boa noite aqui, vovó Dá um beijo de vó Outro beijo Desse lado, vai Ó, desse lado aqui Um beijo E outra? Não, não é essa Não tem outra Júlia A vovó dormiu A vovó dormiu A vovó dormiu Nem Júlia Nem A vovó tá nanando Nem 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 O que é, Júlia? Nem O que é nem? Ela quer se ver Na filmadora Tem que ouvir Vai prender A macaco, Júlia Vai zoiar Marcelo, tu tem que fazer essa fita pra me levar Vou zoiar A vovó dormiu Acorda, vovó Zoiar Acorda, vovó Cansou Não é, quer fazer faxina Ah, limpou direitinho? Faxina, já não morre de fome Pai É É Como é que é Nos vemos É Se Se exalco, né? See you See you Tu virou a água do vovó, né? Sim É E agora, como é que o vovô Não O vovô tá com sede? Não Né Né papi Né papi Né 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 Zulia E a mamãe? Mamãe tá dormindo? Espara de lá Tá danando? Oh Oh E a bola? E a bola? Traz a bola pro vovó Não, isso aqui é assim, eu vou fazer Olha, caíu? Caiu? Caiu Se ele não puder, se ele não puder, diz pra ele mandar a mulher dele Não manda, né? Pô Ah, é? Pelo amor de Deus Não tá bom Tá bom Um beijão, pá Hein? É Dança, gente Eu, claro Eu acho que não pega bem te rebolar na fita desse jeito Não pega bem te rebolar desse jeito na fita Eu chego de manhã cedo E vou ficar toda manhã no aeroporto Porque eu só consegui Eu saio a 1h25 de São Paulo Tá, quer dizer, eu devo chegar por volta de duas horas A hora de um pouquinho Tá bom? Tá bom? Fale, mulher De repente a gente passa a um lugar, o que que é? Não 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 Sim Que que não? Hum Sim Mister Sil Silver Mister Silver De foca Tá Fios, tá É a massa branca É a massa branca Elas Porque o que é? 加gânia Zoya Pula Pula Pula, pula, pula Pula A Maria não mamar da avó, não, que dói. Caixa vermelha e papelão duro. Ela está dizendo para ti, tu registra. Mr. Fields, é uma bolacha... Ah, é o cookies. É cookies a Maria falou? Zoya, pula, pula. Tá bom. Você vai deixar cair, André? Eu não, imagina se eu vou deixar cair. Ah, não, 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 não. O colherzinha da vovó. Onde é que está teu marido? Maquiagem. O que é isso? Tu está desvirtuando o meu filho, tu está deixando ele viado, ele não era assim. Tá bom, mulher? Anota já o que ela pediu. Mas eu não sei, tu que sabe. Eu não sei, Ririo, põe. Ela está dizendo para ti e eu não sei. E eu transmiti para ti. Tá, juro, tá, vovó. Vovó, pega essa trouxa aqui, vovó. Peraí, peraí. Pega essa trouxa. Pega, vovó. Pega essa trouxa. Deixa eu pegar. Pega essa trouxa, pega essa trouxa, vovó. Põe essa trouxa, vovó. Vó Maria. Vó Maria. Ela quer vóia. Tá tudo cagado essa bunda aí, maquiagem. Não tá cocô dela, vovó. Já trocou hoje. Não tá cocô nada, né, meu? Quem é que morde a bunda do neném? Tá cocô de novo? Não, vovó já trocou hoje. Deita aqui na vovó. Quem é que morde a bunda do neném? Deita aqui na vovó. Hein? Vou morder a bunda de novo. Vou morder a bunda do neném. Levanta essas pernas e mordo essa bunda. Não, dança com a vovó. Dança assim, ó. Olha lá, que nem a vovó. Sai, vovó Júlio. Vovó Júlio. Não faz com a criança. Deita aqui com a vó. Vou fazer ginástica com a vó. Deita aqui. Deita. Vamos. Nós duas. Vamos. Assim com a perna. Vai. Ginástica. Ginástica. Ela tá fazendo ginástica por lado, Maria. Maria, ela tá dizendo como é que tem que fazer. Tem que fazer por lado, assim. Vai, assim, Júlio. Você tá até lá vendo a mãe dela fazer? Como é que a mamãe faz? Assim, ginástica? Assim. Assim. Não. Assim, agora. Assim. Tá filmando só ela, né? Por favor. Não, tô filmando também. Não, não me filmo com os pernas. Perna pra cima, de perna aberta. Essa bundinha delicada. De top modern. Da década. Júlio. Você que é a gatinha do papai. Não, da vovó. 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 Pronto. Gatinha vovó. Não, gatinha papai. E biscuit vovó. Paixão da vovó. 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 É biscuit. Paixão vovó. Eu quero saber quem é que... Miau. E quem é que conta historinha pra Júlia? Biscuit vovó. Paixão vovó. Mimosa do vovô. Pequenininha da vovó. Coisa magra da vovó. Coisa amada da vovó. Não é a ladinha da vovó? Coisinha mais amadinha da vovó. Princesa da mamãe. Princesa da mamãe. Gatinha do papai. Zula, quem é que conta historinha pra Júlia? Zula, quem é que conta historinha pra Júlia? Mamãe. Ah, então não tá bom. Eu não vou contar mais. Quem é que conta historinha pra Júlia? Então tá bom. Vai pedir pra tua mãe te contar agora. O que a vovó tá fazendo? Massagem no pé? Massagem no pé? Ó, ela não deixa tocar nos dedinhos. Eu sei. A gente vai levar no médico essa semana. Eu não sei se ela fica irritada. Eu não sei se ela ficar ou tá hoje. E aí 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 E aí